Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje o Sheik Muhammad Al-Bukai, mesquita de Santo Amaro. Muito obrigado, Sheik. A gente já se encontrou outras vezes. É um prazer ter você conosco. Então, essa conversa aqui, a gente começa falando de política, democracia, né? E eu queria te perguntar uma coisa, assim, é comum se dizer que o mundo do islam, o mundo muçulmano, não passou pela secularização, quer dizer, não há separação entre religião e política, religião e Estado. Isso é verdade? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigado. E entrando diretamente pelo assunto, no início a gente tem que saber a diferença entre islam político e política no islam. Islam político é uma expressão 100% política e não sempre combina com a essência da religião islâmica. Sim, existe um sistema político no islam, mas quando fala islam político, parece que você está usando a religião para um objetivo, uma coisa política, para conquistar a política, usando a religião de uma forma ou outra para conquistar a política. Isso aqui realmente é o perigoso, uma coisa grave, né? Agora, o islam sim tem um sistema político, mas eu costumo dizer que o islam é uma religião laica também. No islam não existe uma sociocratia. O governador, o presidente, ele é um ser humano, ele fala em nome do povo, ele não é uma pessoa escolhida por Deus para falar em nome de Deus. Sim, não é um inspirado por Deus. Não é inspirado, isso é um ser humano, pode ser, pode errar e quando erra ela tem que ser trocada ou tem que ser, chamar a atenção dele. Então, o ser humano, quando fala política no islam, quer dizer que trazer os valores para a política, que realmente as políticas sem valores também não deixa de ser uma bagunça no final. Então, quer dizer, essa coisa que falam que o islam não convive com a democracia é falso. É, ao contrário. Não tem nada que impeça. Não, não. O islam, que é a essência da religião em si, quando fala religião divina, vem na sua cabeça a democracia, porque realmente o que Deus fez com os seus servos é uma democracia. Nós temos o direito de descrever nele, que Deus deu essa liberdade para nós. Quantas pessoas não acreditam nele. Mesmo assim, eles vivem na terra dele, comem na comida dele. Ele age... É um misericordioso, compassivo. Exatamente. Então, ele é, de uma forma, o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É uma expressão religiosa, mas é democracia. Que você tem liberdade. Nós estamos aqui para agir com a nossa própria vontade. O julgamento, como Deus diz, que vai ser no dia de Jesus final. Mas aqui é um campo para que cada um apresente a sua capacidade de fazer o bem, de impedir o mal, que é ser uma pessoa preparada espiritualmente, mentalmente, para ser realmente um cidadão, uma criatura benéfica. O profeta diz que todos os seres humanos são criaturas de Deus. E a pessoa mais, a chegada a Deus, aquele que serve mais a sua criatura, que ajuda mais a sua criatura. Então, desse princípio muito amplo do que religião, eu acredito que a democracia... Até eu falo uma coisa mais do que isso. A democracia é uma fase, antes de ser, por exemplo, uma pessoa religiosa. Que quer dizer que ser muçulmano de verdade, se não pode ser muçulmano de verdade, sem passar pela democracia. Tem que ser primeiro pessoa democrática para você ser uma pessoa realmente muçulmana de verdade. E assim, o islam é uma religião muito mística, não é o sheik? Eu tenho alunos que vão e pesquisam, escolhem a religião que vão estudar, e muitos escolhem o islam. E uma coisa que impressiona muita gente é a dimensão mística do islam, no sentido de que é uma religião que fala muito de uma vida que não seja só focada nas coisas mundanas, tipo trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, essas coisas. É uma religião que faz com que as pessoas sintam no seu cotidiano que Deus está perto. Como é que é isso? É equilíbrio. Porque nós temos que reconhecer que nós somos duas partes. Tem uma parte física e outra parte espiritual. Então, equilíbrio. Que o ser humano tem que ter esse equilíbrio. Não pode ser uma parte prevalecer ou outra. Aí fica o ser humano desequilibrado. Então, o islam como religião divina, ele lidou com as duas partes. Ele preencheu as duas partes do ser humano. Por isso, ele tem esse equilíbrio. E isso faz parte. O ser humano tem que ser uma vida espiritual. Mais tarde ou mais cedo. Um dia ele chega e ele precisa disso. Eu sempre falo que a religião divina é como se fosse água. Água que combina com a nossa natureza. Eu nunca vi um ser humano que não toma água. Se você vê todos os seres humanos tomarem água. E se você recebe uma visita na sua casa, antes de oferecer qualquer coisa, você pergunta. Mas água você não pergunta. Se a pessoa pergunta para você, ah, você toma café? Então, tem pessoas que não tomam café, né? Tem pessoas que não tomam café, né? Mas água você não pergunta. Que sabe que todo ser humano toma água. Mas por que água? Água tem três características importantes. Que não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. E se tiver, está ruim, né? Qualquer dessas três coisas, a água está ruim, né? Exatamente. Por isso, Deus deixa ela como uma bebida neutra. Para ser aceita de todos. Combina com a natureza do ser humano. A religião é a mesma coisa. Uma coisa que combina com a gente. Que se, mas com uma condição. O que que aconteceu hoje que as pessoas, os seres, misturaram a água com uma outra coisa. Se você coloca com água qualquer outra coisa, sabor ou cor. Se você coloca chá, tem pessoas que não tomam chá. Se você coloca café, tem pessoas que não tomam café. Mas deixa a água, a água, todo mundo vai tomar. A religião é a mesma coisa. Hoje, o que o ser humano colocou dentro da religião, colocamos muitas cores, muitos sabores dentro da religião. Aí que as pessoas se afastaram. E acharam uma coisa que não combina com a nossa natureza. Isso aqui, para mim, que justifica que as pessoas afastam a religião. Por mais que hoje é normal você escutar, eu acredito em duas, mas eu não sigo nenhuma religião. Porque colocaram muitas cores. Ou interesse, ou pensamento humano, ou acrescentaram uma coisa. Você acha que a religião precisava ser mais pura de novo? Exatamente. Tem que ser mais pura. E combina, sem dúvida. Porque não só combina. Eu acredito que é uma necessidade humana. Que nós precisamos hoje que a gente vê que com tudo que o mundo moderno tem, de oferecer de conforto, de modernidade, mas cada vez a depressão está pegando os seres humanos. Está entrando num lugar muito escuro. Que tudo isso parece que não encheu aquele vazio, aquela necessidade grande do ser humano. Tem muito caso de depressão entre jovens muçulmanos. No mundo ocidental tem muito, tem tido muito caso. E se tem alguma, se tem emprestado, feito algum estudo que também entre jovens no islam, tem jovens, eu digo 18, 19, 20 anos. Tem muito caso de belacolia, depressão? Tem, tem. Porque seja muçulmano ou não, não deixa de conviver com essa vida que hoje, como o programa agora que estamos fazendo, é chamado da teia. Teia, sim. Porque todo mundo vive nessa teia, seja muçulmano ou não, todo mundo hoje vive nessa teia. Então realmente entrou nesse mundo virtual que mudou o sistema, que realmente o ser humano é um ser social, ele precisa conversar, sentar. E quando ele começou a mexer com uma outra forma de comunicar, ele começou a entrar num mundo diferente e acaba caindo. Então tem, entre os muçulmanos tem, como eles também são cidadãos, seja aqui ou lá. Gente como todo mundo. Gente como todo mundo. Então, Sheik, eu, como falei há pouco, os alunos, muitas vezes eles escolhem a religião, tem que fazer uma pesquisa e muitos têm curiosidade sobre o islam, inclusive por conta da propaganda negativa, de achar que o islam é inteiro, o estado islâmico, aquele movimento que agora já não está tão no centro, desapareceu, né? E que infelizmente devastou bastante o seu país, a Síria, né? Também na Síria, é. Então, mas eu tive o caso de uma aluna, alguns anos atrás, que ela se encantou tanto com o islam, se encantou com uma coisa que todo mundo acha muito estranho, achava muito estranho, que é se encantou com o lugar da mulher no islam, certo? E acabou se convertendo e começou a frequentar a mesquita Sheikta, né? Chegou até o irame e tudo. Como é que é isso, o lugar da mulher no islam? Que foi uma coisa que eu lembro que na época, na sala, a discussão, porque normalmente as pessoas têm ideia que o lugar da mulher no islam é um lugar que não é bom, esse é o preconceito. Esclarece isso pra nós, por favor. Que levaria uma menina ocidental se encantar, né? Então, primeiro aquilo que a gente falou, que é uma coisa que combina com a natureza. Quando a pessoa seja uma mulher, ele escuta uma versão que combina com a sonata, com aquilo que ele pensa, ele vai se encantar, ele vai se identificar. Que aquilo que escutou, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele leu sobre aquilo, ele combina com aquilo que ele realmente sente. Por isso, acaba se abrindo e se tornando e seguindo aquele caminho. Agora, a mulher no islam, ao contrário, dentro do Al-Qurão não existe nenhuma diferença entre o homem e a mulher. São duas criaturas iguais. Deus criou para cada um a sua função, para cada um complemento ao outro. Como Deus tinha criado esse sistema na toda a sua criação. Esse é a partir de pares, né? Esse sistema de criar as coisas a partir de pares. Duas partes. Isso aqui é um sistema universal em todas as coisas. Até as coisas mínimas, até os galáxias que a gente tem. Toda essa é uma forma da criação de Deus. E para cada um complemento ao outro. Como eu falei naquele dia que quando tem a noite e o dia. A gente fala que a noite é melhor do que o dia, o dia é melhor do que a noite. Não. Isso aqui, os dois, cada um complemento. A gente precisa tanto do dia quanto para a noite. Então, se você estuda o Corão, ao contrário, você vê mil a quatrocentos anos atrás que o Islã trouxe essa dignidade. Porque realmente a mulher, em todas as civilizações, teve um preconceito. Mas o Islã, ao contrário, vem para corrigir, para devolver essa dignidade. E já faz muitos séculos atrás que o Islã determina que são duas servos, são iguais. Diante do nosso Criador, eles são iguais. Não tem nenhuma diferença ou superioridade um do outro. Então, essa coisa que fica aparecendo na televisão como se o Islã obrigasse a mulher a usar burca. Isso não é verdade? Não. Do ponto de vista do Corão? O burca não. O burca é uma coisa cultural. Mas o véu sim. Sim, o véu sim, mas eu falo a burca. Não, o burca é uma coisa cultural. Digamos, uma invenção humana. É, só que acontece, tem culturas diferentes, mas realmente a vestimenta da mulher muçulmana é aquele violete que cobre o corpo todo. E, na verdade, eu já tive a oportunidade de estar na Jordânia, no Líbano também. E é comum se dizer que a roupa que a mulher, o véu, a roupa que a mulher usa no Islã, não a burca, mas o véu e cobrir o rosto e tal, isso acaba produzindo maior sensualidade. No sentido de que você vela, ao invés de desvelar. Certo? Então, na medida em que você vela e que, portanto, você cobre, você desperta mais desejo do que se você revela. Deus seria um grande psicólogo? Allah é um grande psicólogo, então? Ele entende da nossa natureza? Com certeza. Ele nos criou. Ele é quem nos criou, então ele sabe muito bem como nós pensamos, como nós, assim. Mas, realmente, foi feito isso aqui, uma forma da proteção da mulher. Uma forma de que fica protegida e segurança também. Então, isso aqui é uma obrigação na hora que ele sai para a rua. E hoje a gente sabe como os números, as estatísticas demonstram que quantas mulheres por dia, por exemplo, aqui, que sofrem nele. Então, uma coisa que realmente pode incomodar um pouco, mas a gente tem que saber que a religião é uma recente divina para uma coisa saudável, não uma coisa gostosa. Eu sempre gosto de falar, saber a diferença entre essas duas coisas. Pode ser uma coisa que não seja gostosa, mas é necessária. É uma coisa que mexe com a segurança. A capacete que o motorista usa... Motocicleta? Motocicleta, é. Incomoda, sabe? Que é meio bom ou não é confortável, você coloca... Mas é questão de segurança, ele tem que colocar, porque naquele momento poderia salvar a vida dele. Então, é uma coisa de segurança. Por mais que ela incomoda um pouco, mas é necessária. E esse é o uniforme que coloca... Se a gente aprofunda mais no assunto, a gente vê que... E também guarda a energia da mulher. Por isso, muitas mulheres, como você falou, ocidentais, que eles viveram no Paris, no meio da símbolo da liberdade e tudo. Mundo secular ocidental. Então, tem mulheres francesas que encontraram isso aqui, que mais preserva mais, protege mais. Que deixa a mulher... Porque o corpo da mulher, isso foi comprovado também. Tem energia, essa energia tem que ser usada de uma forma positiva. Então, ela guarda essa... Quando ela protege o corpo, ela concentra a sua energia para coisas assim, benificas no pensamento, em outras coisas. Então, eu acredito em uma coisa divina e também no que o Islam trouxe. A gente vê que a imagem da Maria, isso aqui foi até na Bíblia, né? Maria, mãe de Jesus. Maria de Jesus também, ela sempre aparece com... Véu. As freiras hoje também, até hoje, eles preservaram isso aqui. Então, isso aqui não é o que o Islam trouxe para o mundo. Isso aqui é uma coisa que já existe. O Islam vem para confirmar e dizer que isso aqui é a forma mais segura para preservar a família, para preservar a sociedade. Uma coisa pode ser, não é como eu falei, incomoda as mulheres ficando um pouco mais, mas uma segurança. E o troco que eles vão receber é muito mais, se beneficia, muito mais valioso do que a dificuldade que eles podem enfrentar. Tem, com segurança, você o conhece, aquele filósofo muçulmano espanhol de Múrcia, Ibn Arabi, super famoso, escrevia muito bonito. E, num dado momento, ele chega a afirmar que o Islam seria uma religião do amor, né? Você acha que isso é uma das formas de se entender o Islam, que é uma religião do amor? Se o amor, você não consegue ser muçulmano. Para ser muçulmano, tem que ter muito amor. Porque o que leva o ser humano para adorar e obedecer é o amor. Então, adoração tem três significados. Primeiro, amor, aí depois você obedecer, para você depois entrar no paraíso, né? Então, a adoração começa pelo amor. Você não consegue primeiro conhecer, amar e obedecer. Então, primeiro conhecer o Criador, depois amar, porque não tem como você conhecer e não amá-lo, né? Aí, no final, você acaba obedecendo. Então, o amor faz parte desse processo, né? Dessa tríade. Cheio que você falava que primeiro é conhecer. Conhecer, amar e obedecer. Esse obedecer parece quase como um ato irresistível na sequência de amar. Assim como amar, uma consequência de conhecer. Exatamente. O que que Allah tem que faz com que a gente o ame quando nós o conhecemos? Como eu falei, quando você conhece, não tem como não amar, porque na hora que você conhece, que é Ele que me convidou para estar aqui. Eu fui escolhido entre milhões. Poderia não existir. Poderia ser uma outra coisa. Então, na hora que descobro que realmente alguém me convidou para estar, alguém me criou, alguém me deu todas essas dádivas que eu tenho hoje, realmente, eu recebi tudo de graça. Eu não paguei nada, nem para estar aqui, nem para ser com saúde, nem para ser com esse conhecimento, com ferramenta que me preparou para adquirir conhecimento. Só basta se refletir um pouco para descobrir que realmente que eu quero amar, porque imagina uma pessoa faz tantos favores com você. Desde criança, ele fez tudo. A gente, às vezes, fala isso com nossos pais, a gente não tem palavras para agradecer nossos pais por tanta coisa boa que eles fizeram com a gente. Imagina agora quando descobrir o que Deus fez com a gente. Aliás, quem me convidou, convidou meus pais, quem criou tudo isso é Ele. Então, na hora que você conhece todas essas... Uma vez que o Deus falou, revelou para o profeta David, leva, deixa meus servos conhecerem as minhas dádivas sobre eles. Então, Senhor, se você quer que as pessoas conheçam Deus, você lembra dessas pessoas sobre as dádivas que Deus deu para nós. Porque as pessoas, naturalmente, é uma natureza do ser humano que lhe ame aquilo que fez bem com ele. Então, Deus fez muitas coisas boas com a gente. Aliás, toda coisa boa que é. Estamos aqui vivos hoje porque Ele permitiu isso, que Ele está nos ajudando. É muito perto do conceito de graça no cristianismo, não, Sheik? Isso que você está descrevendo parece o conceito de graça no cristianismo, de que tudo é uma graça. Exatamente, tudo é uma graça. Que realmente, isso aqui leva a pessoa para obedecer. Então, a obediência é um fruto, né? Que isso aqui, é claro que Deus não ganha nada dentro de nós. Mesmo obedecendo ou desobedecendo. Se nós seguimos ou não seguimos, isso aqui, tudo que Ele orientou, faz bem para nós. Tudo que Ele falou para nós, isso é ilícito. Eu sempre interpreto o ilícito como coisa pejorativa, uma coisa que faz mal para nós. Por isso eu fui proibido. As pessoas acham que, ah, eles acham, ah, que é chato, né? A religião só fala, isso pode, isso não pode. Mas ao contrário, quando a gente sabe que Deus falou que isso não pode, e para a gente ficar feliz, como se você um dia estava caminhando e encontrou uma placa que está escrita aqui, Campo de Minas. Você fica chateado com a pessoa que colocou, ou fica feliz. que te avisaram que você pode explodir. Exatamente. Então isso aqui é a mesma coisa. Então quando fala isso aqui, não pode, não para atrapalhar a sua liberdade, não para incomodar a sua escolha, ou para dificuldar a sua vida, ao contrário, para garantir a sua segurança. E eu entendo o ilícito dessa forma, como uma garantia para a nossa felicidade, não para atrapalhar a nossa liberdade, como as pessoas, assim, às vezes, lhes querem. Entende como proibição. Proibição. Como é que é pregar para brasileiros não de origem árabe, muçulmana? Você tem fiéis, jovens da mesquita, que são brasileiros que não vêm de família muçulmana, originariamente? Tem, tem. O Islam é uma religião universal. É uma religião que é aberta para o mundo, certo? Aliás, as pessoas confundem muito árabe com muçulmano, enquanto a maioria dos muçulmanos não são árabes. E a maioria dos árabes no Brasil não são muçulmanos, certo? Também, a maioria dos árabes são cristãos, né? São cristãos. Então tem árabe cristão, tem árabe judeu, tem árabe ateu, tem todas as... Como todo mundo. Exatamente. Mas como é que... O Islam é aberto para qualquer pessoa, uma mensagem para todas as pessoas. Mas é mais distante, culturalmente, ou menos, você falar com brasileiros que não vêm de família muçulmana, originariamente? Como é que é isso? Porque eu já ouvi dizer que você é um sheik muito bom para aproximar brasileiros jovens de origem não muçulmana. Eu vou saber isso, né? Como a gente... A nossa obrigação como sheiks, né? É divulgar e explicar. A primeira coisa que a gente pede para a pessoa, antes de se converter, tem que ler, tem que ler e conhecer antes de se converter. Porque é uma coisa muito particular, muito pessoal. Uma coisa entre você e o seu Criador. Então o sheik não é intermediário entre você e o seu Criador. Eu apenas sou o correio. Eu levo a mensagem. Agora, a continuação é da pessoa. Essa coisa talvez chama muito a atenção das pessoas, que realmente combina também com a natureza. é que eu não preciso de ninguém entre eu e o Criador. Eu posso ir sozinho. Eu preciso só orientação. Eu preciso só... Alguém me ensina como. Mas agora eu vou direto com... Diretamente com ele. Eu sou servo dele. Isso aqui é uma ligação direta com Deus. Isso aqui que realmente deixa muitas pessoas encantadas com você. Eles querem realmente... Na hora que você está sozinho, você não vai chamar ninguém, né? Você vai pedir, vai suplicar somente para Deus. E a cultura não fica... Porque o Islam também não muda a cultura da pessoa. O muçulmano brasileiro, ele continua o brasileiro. Ele não vai deixar. Porque também muitas pessoas acham, eu vou ser muçulmano, então tem que ser árabe. Isso aqui também tem que mudar o nome, tem que mudar a roupa, tem que... Não, não tem como mudar nada, na verdade. Porque tem que ser mudado a crença. Talvez tem algumas coisas como bebida alcoólica, essas orientações gerais que a religião ordena. Onde a pessoa estiver, não precisa ser no Brasil, em qualquer lugar do mundo, esse aqui mesmo, ele vai acompanhar a pessoa onde ele estiver. Então, cultura não precisa ser mudada. Continua comendo feijão e arroz, faz todas as práticas. Ela pode encher a cara de caipirinha. Não, isso aqui. Mas um caminho, uma receita, como eu falei, que combina com o que é ser humano. As mesquitas são vazias. Vazia, eu digo, de objetos internos, eu quero dizer, móveis. Uma coisa que chama a atenção nas mesquitas é que normalmente elas são espaços vazios. Tem um sentido teológico isso? Elas serem vazias, assim? Isso para a pessoa não ficar distraída. Realmente, você precisa ter esse contato. Aliás, uma das coisas que você pode encontrar com as mesquitas, a cúpula. A cúpula é um espaço, assim, muito grande, que representa essa saída da alma na hora da oração para um espaço muito maior do que esse planeta Terra. Então, na hora que a pessoa começa a sua oração, ele acaba se levando a sua alma para um lugar, a gente chama o corpo como cadeia do espírito. Cadeia? Cadeia, que fica presa. Ele precisa sair. Como Platão. É. Platão também pensava assim. É uma coisa que fica presa. Então, precisa sair. A nossa alma não é como o nosso corpo fica satisfeito com um pouco da comida. A nossa alma tem um desejo muito grande, um sonho que a nossa alma ter é muito grande. Que ela quer conhecer mais longe do que essa vida. As pessoas têm essa curiosidade. Então, na hora da oração, você vai desse mundo. Você sai um pouco desse planeta que... Com todos os problemas que enfrenta, você fica cinco minutos na oração, cinco vezes por dia. Nesses momentos que a pessoa fica para exatamente fazer isso. Eu quero sair um pouco desse mundo, conectar com o meu Criador e carregar a minha bateria para enfrentar o cotidiano. Isso que é muito bom, faz muito bem para carregar a nossa força, dar mais uma força para nós enfrentar o cotidiano que poderia trazer muitas coisas desagradáveis. Então, essa ligação, saída da nossa alma, faz muito bom pensar um pouco do divino, do Deus. Um ser que você não consegue ver, não consegue... Invisível. Todas as coisas bonitas na nossa vida são invisíveis. Se a gente vê... Isso é uma afirmação filosófica bem forte, né? É, se vê o amor invisível, amizade invisível. Todas as coisas boas na nossa vida são invisíveis. Então, realmente, o motivo da nossa felicidade é invisível. Deus está bem invisível. Isso também é Platão. Também é parecido com Platão. Obrigado, Sheik. É sempre um prazer falar com você. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. É, parece Platão mesmo. O que importa é invisível. É. Não é à toa que ele inventou a metafísica. A metafísica.